E o corpo de bombeiros, não, atenção, acabo de receber aqui, estou confirmando uma notícia, confirmada, a música Revoada da Pecuária é o novo hit do Brasil. A música está estourada em todas as plataformas digitais e rádios do país. A música está estourada em todas as plataformas digitais e rádios do Brasil. Com o chapelão na mão, vai descendo até o chão, fazendo um movimento, empinando o rabo e o tempo. Ando as meninas da pecuária, vão fazendo um movimento só pra te deixar de cara. Ando as meninas da pecuária, empinando o rabo e o tempo pra quebrar teu coração. Ando as meninas da pecuária, vão fazendo um movimento só pra te deixar de cara. Ando as meninas da pecuária, empinando o rabo e o tempo pra quebrar teu coração. Olha aí, Rodrigo Martins, menor SJ, Revoada da Pecuária. Ela curte a noitada, gosta de sair, desimpedida não tá nem aí. Ela só quer curtição, dança pra se divertir. Bebida, cachaça, madruga, noitada com as suas amigas, ela perde a linha. O chapéu na cabeça e o rebolado que me estiga. Dançando desse jeito, mexe com o coração. Eita, mulher arretada, sabe que é perdição. Combinação perfeita, que eu sei que vai dar bom. Revoada da pecuária, vai! Sai do chão! Ando as meninas da pecuária, vão fazendo um movimento só pra te deixar de cara. Revoada, ando as meninas da pecuária, empinando o rabo e o tempo pra quebrar teu coração. Revoada, ando as meninas da pecuária, vão fazendo um movimento só pra te deixar de cara. Revoada, ando as meninas da pecuária, empinando o rabo e o tempo pra quebrar teu coração. Revoada, ando as meninas da pecuária, vão fazendo um movimento só pra te deixar de cara. Revoada, ando as meninas da pecuária, empinando o rabo e o tempo pra quebrar teu coração. Rodrigo Martins, menor S.J. Pra quebrar seu coração, tá bom? Rodrigo Martins, menor S.J. Pra quebrar seu coração, tá bom?